Um vírus de computador criou exércitos de soldados robôs e passaram a controlar o nosso mundo. Ainda resta um lugar onde podemos estar a Salvo, a cidade protegida de Corinto. A única esperança que nos resta são os... A única esperança que nos resta é um lugar onde podemos estar a Salvo. Power Rangers, RPM. Ranger Amarelo, parte 2. Vamos ver se eu entendi. A Sander prometeu aos pais que ia se casar? Deixaram ela sozinha por um ano. Ela é herdeira da fabulosa fortuna dos Lansdown. Eles deixaram ela viver a vida. Tá aí o que eu não entendi. Por que você concordaria em se casar com o sonso que seu pai e sua mãe escolheram pra você? Ela tem que casar com o cara rico. É o que os ricos fazem, não é? E os pais estão planejando casar ela com esse Chaz desde que ela tinha uns 5 anos. Por que? Pera aí. Chaz? Chaz, Winchester. A família dele tem mais dinheiro ainda do que a da Sander. Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma aí. Não tem nada que eu ame mais do que uma festinha de casamento. E vocês? Desculpe, Flynn. Desejo desapontá-lo. Mas não houverá casamento. RPM! Engrelar! Lembre-se, os legumes fazem bem à saúde. Eu já avisei para os pais que eu não vou continuar com esse casamento. Mas, Sander, você já pensou bem? Não, quer dizer, com todo esse dinheiro, você pode ser bem mais generosa, você sabe, com seus amigos mais próximos. E você também pode bancar uma festona de casamento, com super bufeta, banda ao vivo, tocando até de manhã. Pera aí, pessoal. Dá um tempo pra ela. E além do mais, dinheiro não compra tudo. Certo, Sun? Por favor, posso conseguir mais? Tenho alguém aí! Pare! 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 Desculpe a demora. Andrews! Desculpe a demora. Os zangões Venge que se bombardearam a limusine. Tive que conseguir um outro meio de transporte. Oh, Andrews! Venha, eu preciso levá-la até a cidade de Corinto antes que baixem o escudo. Seus pais estão lá. Eu não sei se quero ser vista dirigindo algo tão horrendamente medonho. Sim, senhorita Summer. Pegarei as estradas laterais longe dos olhares curiosos. O diamante Lensdall deve estar lá. O que você vai fazer com ela? Explodir? Não! Eu tenho uma coisa muito melhor. Um upgrade. Felizmente pra você, Tenaya-7, eu ainda preciso da sua forma humana para proteger o diamante Lensdall e potencializar o meu robô de ataque em campo. Herdeira vai se casar. Ora, ora, ora. Se não é a Ranger Amarela. Meu convite deve ter se extraviado no correio. Os Lensdall vão apresentar o raro diamante preto como presente para a filha no casamento. Então, tenho que botar minhas mãos num grande e poderoso diamante. Destruir a cidade de Corinto e acabar com o casamento da Ranger Amarelo tudo de uma vez. Ah, com certeza estarei lá. Ah, aqui está você, Summer. Sabe alguma coisa sobre isso? Certamente, espero que sim. Pois é só o casamento da sua preciosa filha. Summer, querida, você lembra dela, não é? É claro. E aqui está o noivo sortudo em pessoa. E aí? Seja boba, querida. O que está acontecendo aqui? São os preparativos do almoço para o seu casamento. Ah, abraços de madrinha. Viu só, quando eu te empurrei naquele caminhão, eu disse que você ficaria bem. Olha a bola. Eu quero bater um sábado. Eu te avisei. Não vou me casar com o Chess. Não vou me casar com ninguém. Por favor, querida. Tem que casar. O que vai acontecer se não me casar? Não é bem o que acontecerá a você, doçura. O que acontecerá a nós? Ou o que já aconteceu? Já aconteceu? Veja bem, doçura. Estamos falidos. Como é que é isso? Não temos dinheiro. Eu nunca vou me acostumar a ouvir o som dessas palavras. Não temos dinheiro. Na época dos ataques Vengex, a maior parte da nossa fortuna estava em investimentos. Não temos dinheiro. Só pequenos bips em algum computador, eu presumo. Viemos para Corinto sem nada. Não temos dinheiro. Como as pessoas normais lidam com essas palavras? Não lidam. Elas estão sempre ocupadas com coisas tipo trabalho. Já te falei sobre isso. Ah, sem trabalho? Vou me acostumar. De qualquer jeito, vocês têm o diamante. Sim, o diamante. Veja bem, nós só o mantivemos para continuar parecendo prósperos. Tempo suficiente para casar você. Com uma família com dinheiro de verdade. Podiam ter me contado. Contar? Quando? Como? Se estava ocupada vivendo sua própria vida, correndo por aí na sua roupa amarela apertada, salvando todo mundo? Menos nós. Na noite passada, Vengex mandou roubar o diamante. Preciso dele. Sim, querida. Você precisa do diamante. Nós precisamos do casamento. Estão me dizendo que não vão me dar o diamante? Nós vamos dá-lo no dia do seu casamento. Vê. Está tudo nos jornais. Winchester e Lansdall igual a fortuna. Mas eu não o amo. Mas é claro que você não o ama. Se ele fosse rico e você o amasse, acho que não teríamos que forçá-lo desse jeito. Eu não consigo entender, Summer. Há um ano atrás, você teria dado tudo para se casar com o Chaz. O que aconteceu? Eu sinto muito, Srta. Summer, mas eu acho que não há conserto. Então, o que vamos fazer agora? Andrews, quanto tempo mais para chegarmos a Corinto? Uns 12 quilômetros, Srta. Summer. É pegar ou largar? Andrews, não posso continuar. Preciso de uma pausa. Aham, Srta. Summer. Excelente ideia, Srta. Summer. Andrews. Sim, Srta. Conheço você há muitos anos. Sim, Srta. Você praticamente me criou. Acho que podemos dizer que sim, Srta. Andrews. Sim, Srta. Eu não sei o seu primeiro nome. Hora de ir, Srta. Summer. Eu penso que mais uns 30 quilômetros, Srta. Summer, sempre em frente. Espere, Andrews. Quero te perguntar uma coisa. Preciso que me conte a verdade. Mas é claro, Srta. Por que você me aguentou? Por que não continuou em frente e me deixou para trás? Eu presumo que pela mesma razão porque fiquei com você e sua família todos esses anos. Estou esperando. Esperando o quê? Por você, Srta. Esperando que me mostre quem realmente é. Debaixo dessa maquiagem, desse cabelo, dessas roupas chiques e desse diamante. Eu não sei quem eu sou. Não há problema, Srta. Eu sei. É por isso que estou feliz por tê-la esperado. Srta, cuidado! É por isso que estou feliz por tê-la esperado. Vamos, nós temos que ir. Trinta quilômetros à frente, Srta. Vai conseguir. Não sem você, por favor. Eu ainda tenho que mostrar para você quem eu sou, quem eu sou por dentro, apesar de tudo. Irá, Srta. Summer. Estarei atento. E estarei esperando. Os escudos da cidade se fecharão em 22 minutos. Vinte e dois minutos e contando. A gente vai ficar podre de rico. Testando. Ah, não. Fala sério. Isso é uma festa de casamento. Então, para que serve uma banda se você não consegue ouvir a música? Eu devo admitir. Eu nunca imaginei minha filha se casando em uma garagem. Uma garagem é o único lugar para se casar nos dias de hoje. Só os melhores podem bancar algo tão autêntico. Espera-se três anos por esse lugar. Ainda sem pista do diamante. Mas você está preparada para colocá-lo em ataque com o meu robô câmera quando chegar a hora? Claro. Isso é fácil. Ai, minha filha. Ei, a gente se conhece? Você era do Colégio Robson, do Preparatório Newton, talvez. Na Irintown. Acho que não, porque eu cresci trabalhando num comitê de pesquisa militar chamado Sopa de Alfabeto. Tinha alguma irmandade? Esses são meu pai e minha mãe de quem estávamos falando. Estão te chantageando para se casar com esse cara, então podemos manter o diamante longe do Vendix. Fica quieto, cara. Isso é entre eles e ela. É coisa de família. E eu suponho que você saiba como é isso. É, e eu suponho que você não. Ai, gente. Por favor, guardem essa dança para a festa, tá certo? Ranger Operador Série Amarela, você está realmente radiante. Verdade? Você acha? Não, mas me disseram que era um costume dizer isso. Doutora K. Pode me ajudar a colocar o vestido? Ué, você já não está usando um? Antes de nós começarmos com a celebração deste maravilhoso casamento, eu gostaria de convidá-los a me acompanhar num brinde ao retorno da nossa filha a nós. É um prazer anunciar que a velha Summer está de volta e está aqui para ficar. Senhor, antes de darmos as boas-vindas à velha Summer, eu gostaria de conversar sobre a nova. Meidei! Aqui a Águia 2 abatido, mandando as coordenadas agora. Onde está ele? Está muito longe daqui para salvá-lo. Estão quase fechando a cidade. Não há nada o que fazer. Aqui a Águia 2. Summer, Tassura. Querida, você não está indo lá fora salvar um piloto. Por que você está fazendo isso? Você não é Landisdown. Você não ajuda as pessoas. Agora eu ajudo. Espera aí. Não vamos conseguir. Vamos sim. Não vamos conseguir. Segura aí. Viu? Eu falei. Isso foi no dia em que ela me deu isso. Que coincidência. Hoje é o dia em que eu vou tirar isso de você. Espera, espera. O que é isso? O Diamante Lensdown é nosso. E agora sua cidade está condenada às cinzas da extinção. Oh, a propósito, eu adorei o seu vestido, Ranger. Muito obrigada. Eu diria que estou realmente radiante. Nenhum fornecedor colocaria o bolo perto da caixa de óleo reciclado. Não, 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 não. Não. Não vai. Não, não. Não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora é minha vez. Negador de Valdemax carregando! Iniciar, Super Sábio! Doutora K, eu presunto. Se é mesmo tão esperta como dizem, espero que suas últimas palavras sejam bem profundas. Então eu usarei a linguagem universal da música. Você é esperta. Kung Fu, luta de espadas? Que tipo de Lansdowne é essa sua filha? Ela é um tipo novo. Um tipo melhor. O tipo que nos deixa orgulhosos. Aonde pensa que vai? Tem que continuar com o casamento. Sabemos tudo e são falidos. Precisam do dinheiro. O que fariam sem ele? Como vão viver? Acho que com algo chamado trabalho. Ah, que vacilo que pede só o povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí